Antes de irmos pro vídeo, quero te apresentar um programa muito legal. Se você gosta ou precisa gravar vídeos para suas gameplays, tutoriais e até videoaulas, então existe uma ferramenta prática e completa pra você. Estou falando do HitPaw, um gravador de tela gratuito que pode ser usado tanto online quanto baixado em seu computador. Com ele você pode alternar entre gravar toda a sua tela ou apenas uma parte dela. Ele também grava apenas uma janela de sua escolha enquanto navega por outros programas livremente sem que atrapalhe seu vídeo. E pode também adicionar a imagem de sua webcam para os gamers e professores de plantão. E para quem adora customizar tudo, é possível também adicionar efeitos, mudar a resolução e a qualidade do vídeo pra ficar com a gravação nos trinques e configurar teclas de atalho para tornar ainda mais prático e ágil seu uso do HitPaw. Para baixar e instalar ele é bem fácil, basta clicar no link aqui na descrição do vídeo e entrar no site. Você pode escolher se prefere a versão gratuita ou a versão paga caso não queira nenhuma marca d'água aparecendo. E se você comprar agora, ainda temos um cupom que vai te dar 30% de desconto, hein? Baixe o HitPaw agora e grave vídeos incríveis! Com apenas poucos minutos por episódio, é claro que muito desenvolvimento é deixado pra segundo plano em Miraculous. E nisso, às vezes, detalhes importantes acabam sendo esquecidos no desenho. E nesse vídeo vamos falar exatamente sobre isso. Hoje trago algumas dessas coisas que foram esquecidas em Miraculous Ladybug. Como Cat Noir nessa quarta temporada. Então continua no vídeo, pois eu sou a Mia e você está assistindo ao meu desenho favorito. Começando com uma personagem maravilhosa que não tem tido tanta sorte no amor. Sim, ela mesma, a Kyoko. Que até agora não recebeu uma cena de transformação digna como todos os outros portadores. Ryuko é a única de todos os heróis que não tem uma pose final de transformação. O que é uma pena, pois o traje da heroína do dragão é um dos melhores. E seus poderes também são bem interessantes. Será que até o final dessa quarta temporada, ela vai ser chamada de novo por Ladybug? E vai finalmente ganhar uma pose final digna com a logo do Miraculous do Dragão? Esperamos que sim. Tenho certeza que ninguém se esqueceu da revelação da gravidez da professora Bouchier no especial de Nova York. Até porque foi o motivo dela não poder ir com os alunos na viagem, pois tinha exames de gravidinha importantes pra fazer. Mas nessa temporada o bebê ainda não marcou nenhuma presença, nem que fosse só pra dar uns chutes na hora da aula. Além da professora também não demonstrar um crescimento notável no tamanho da barriga. Outro esquecido do especial foi o namoradinho americano de Sabrina, que fez questão até de ir buscá-la em seu quarto quando percebeu que ela não iria pra festinha na cobertura. E ficou do seu lado até o final do passeio, mas acabou não sendo mencionado desde então. E em Origens Parte 2, após derrotar Coração de Pedra e ele cair da Torre Enféu, Cat Noir usou um cataclismo bem diferenciado pra conseguir salvar o colega. Quando ele tocou numa parte da Torre Enféu, fez surgir uma barra de ferro com aquele mesmo aspecto enferrujado de quando ele usa o poder pra destruir qualquer objeto. Só que o material apareceu bem firme, tanto que ele conseguiu se apoiar bem em cima dela pra pegar Ivan. Mas a partir desse episódio, nunca mais vimos o cataclismo ser usado desse mesmo jeito. Já em Lady Wi-Fi, tivemos um furo enorme, pois a vilã consegue capturar Ladybug e fica a sós com ela, tentando tirar sua máscara a todo custo pra revelar seu rosto. Rock Moth diz para a akumatizada fazer ela usar o talismã pra forçá-la a se detransformar. Mas em vez disso, ele poderia simplesmente sugerir que Lady Wi-Fi arrancasse os brincos da heroína. O que já vimos acontecer várias vezes em outros episódios, que o portador simplesmente tira o Miraculous e a transformação acaba. Seria tão mais fácil? O Rock Moth realmente se esqueceu disso? Bom, vamos só seguir o roteiro, né? E por último, no episódio Mentira, quando Cat Noir não está tendo muito o que fazer com Ladybug mega ocupada com suas tarefas de guardiã, ele senta um pouco com o Sr. Ramir, perguntando como o coroa está se sentindo e se não sente falta de ser o Sr. Pombo. Mas o estranho dessa cena é que sua alergia apenas simplesmente desapareceu e foi esquecida, já que o que tem bastante por perto deles são os pombos, o que foi uma coisa realmente bem estranha dos roteiristas terem esquecido, já que sabemos que o loiro não consegue nem ficar perto dos bichinhos sem espirrar. Em Sr. Pombo 72 mesmo, ele teve que usar tampons no nariz pra ensaiar com eles. E por hoje é só! Se gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar aquele like pra nos motivar a trazer mais conteúdos de Miraculous. Inscreva-se no canal se ainda não for inscrito e me digam aí nos comentários se tiveram mais detalhes que todo mundo parece ter esquecido com o tempo, menos você. Muito obrigada por terem assistido até aqui e hasta la vista! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho